O periquito Carolina era um passarinho delicado, com cerca de 30 centímetros de altura. Tinha cara vermelha, pescoço amarelo e o resto do corpo verde. Vivia nos campos e pântanos dos Estados Unidos. Vivia em grupos bem unidos, tanto que quando um do grupo era abatido por caçadores, os outros do bando ia até o corpo e piavam tristemente. Se alimentavam de frutas e insetos. Infelizmente, ele foi extinto em 1918 devido a caça excessiva de sua espécie. Legenda Adriana Zanotto